Micronorte, olha, sexta, sábado e domingo só, nem mais um minuto a mais. Se você perder essa promoção, te foco. E se eu te ver, depois eu te belisco também, porque não pode, gente. Olha, é muito especial e é só esse fim de semana. Rosângela, vamos lá. Pente um, dois, três, três MMX. 32 MB de memória, fax modem 56KHD de 2.1, multimídia, 24 velocidades e Windows 95 original. Gente, muito importante esse Windows 95 original na máquina. Processador Intel também. Também original, porque nós somos uma revenda autorizada da Intel. Tudo isso por R$1.775. Agora a promoção é a seguinte, você leva esse micro em três vezes sem juros. É, mas não é mais essa a promoção. Eu vou mudar, porque pra acertar a pessoa sair de casa agora e vir correndo, também tem que ter muita vantagem. Você concorda comigo? Eu concordo. Nós vamos fazer, se dá pra fazer em três, ela falou uma mais três. Caracule, por favor, rapidamente. Uma mais três? Uma mais, vai, rápido, R$1.775,00. 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 R$4.4,00. R$4.4,00 e R$3,75,00. Fechado, meu amigo, micro a norte. É assim que se faz, você entendeu como é que é? Rosângela, é, é Vapit Vud. Ficou. Avenida Cruzeiro do Sul, 2811, em Santana, 6959-6661, de segunda a sexta, das 9h às 19h, sábado e domingo, das 10h às 14h. Só esse fim de semana. Se perder, você vai chorar. Essa que eu consegui, olha, ele nem percebeu o que eu fiz. Que hora que ele... Eu vou sair rapidinho, que hora que ele sai recebendo, eu vou apanhar. E pronto, ó. Tô indo.